Faltando pouco menos de uma semana para começar a maior competição de seleções de futebol do mundo, o comércio de Santa Inês já começa a se preparar para o período da competição. O desafio para os comerciantes é programar o período de funcionamento durante os jogos da seleção brasileira. Como a Copa do Mundo será realizada no Catar, o horário dos jogos coincide com o período de funcionamento do comércio local. Na primeira fase, o Brasil vai jogar no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 4 horas da tarde. O segundo jogo será uma segunda-feira, uma hora da tarde. E a terceira partida será uma sexta-feira, às 4 horas da tarde. De acordo com a CDL de Santa Inês, não existe nenhum acordo prefixado na convenção realizada no ano passado. Porém, a recomendação da CDL é que patrões e empregados entrem em acordo, liberando os empregados para assistir os jogos da seleção brasileira e pagando as horas liberadas posteriormente. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não está nada na conversão coletiva entre patrões e empregados. Isso fica a critério de cada empresa, cada loja, fazer um acordo com seus funcionários. Se achar por bem que essa hora for pago posteriormente dos funcionários, tudo bem. E se não, poderá voltar em seguida se for tempo suficiente para se volte. Mas eu recomendo que o nosso lojista, que na verdade, nesse período do jogo, o fluxo de pessoas na rua do comércio é muito pequeno. E não compensa você ficar aberto para que realmente os funcionários fiquem ansiosos para ver também o jogo. A gente sabe como é. E quero que a seleção brasileira mexa com as pessoas, com os seus torcedores. E isso faz com que a produção também seja muito baixa. Então, de antemão, eu gostaria de dar uma recomendação ao nosso lojista, também do varejo, que faça acordo com seus funcionários e para que posteriormente ele possa realmente pagar suas horas extra não trabalhadas. Entre os comerciantes, o momento é de planejar e decidir como será o funcionamento do comércio. De acordo com a maioria dos gerentes de lojas, a recomendação da Câmara de Dirigentes Logistas de Santa Inês será bem-vinda. E os dias que o comércio for fechado mais cedo, será negociado com os funcionários. Nos anos anteriores, a Copa, que teve a Copa, que foi no horário comercial, teve um acordo entre os funcionários e a empresa que a loja fechava nos horários dos jogos. Mas ainda não temos nenhuma definição por parte da diretoria. Estamos aguardando, mas assim que tivermos, pode ter certeza que nós comunicaremos a todos os colaboradores. E eu acredito que a empresa sempre usou de bom senso. A gente vai aguardar aí a definição com muita expectativa, porque esse período é um período que todo mundo fica ansioso para assistir os jogos e ver aí a nossa seleção brasileira ganhar os jogos. A gente está conversando com a matriz, com a diretoria da empresa, para entrar em um acordo com como vamos proceder nesse jogo da seleção brasileira. Mas acredito que vai dar tudo certo. A gente vai conversar entre os nossos colaboradores e vamos achar uma forma de adequar o futebol e as nossas vendas. Eu acho que a gente vai fazer igual a gente fez nos outros anos. Quando o horário for 4 horas da tarde, eu acho que a gente fecha e não vem mais. Porque nesse horário de 2 horas, de 4 às 6, não dá mais. Muita gente é patriota, vai ficar em casa, vai assistir o jogo. E quando for na hora de 1 hora, que vai ter um jogo que, se não me engano, é 1 hora da tarde, acho que é o segundo ou terceiro jogo, eu acho que a gente vai fechar e depois volta nessas horas. Depois a gente vê com o colaborador, para chegar no final de ano, a gente vai fazer o acordo como a gente sempre fez, para ficar bom para todas as partes.